O sistema de lentes Transitions nada mais é que uma tecnologia que faz com que as lentes transparentes podem ser escurecidas. Isso pode ajudar na questão de proteção em relação a incidências de raios ultravioletas. Portanto, o uso desse tipo de lentes pode estar indicado na questão de prevenção de alterações oculares.